Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os mimos que nós ganhamos do Banco Inter. Ficamos em quarto lugar em indicação de clientes para o Banco Inter. Na verdade eu nem sabia da promoção, eu coloquei o link do nosso canal, o meu link, embaixo do vídeo e começamos a indicar pessoas e ganhamos, ficamos em quarto lugar. Os brindes que vieram para mim eu vou sortear para vocês aqui no canal. Aqui no canal eu vou deixar a informação no Instagram, então nós vamos fazer um sorteio primeiro de alguns produtos e logo mais será o do Banco Inter e quem ganhar eu vou entregar de presente, vou enviar para vocês os mimos que chegaram para mim do Banco Inter, eu vou sortear para vocês, tá certo? Então gente, chegou essa coluna aqui cheia de coisas do Banco Inter, vamos abrir juntos e ver o que tem aqui dentro. Então, dentro dessa bolsa nós temos aqui então, olha que bonita, parece uma necessaire, né? Vem com o nome do Banco Inter aqui, ó, que coisa linda, bonito, né? Aí vamos abrir aqui dentro a bolsa, apareceu mais uma outra bolsinha, olha que bonita a bolsa, que linda, quem ganhar aqui eu acho que vai ficar feliz, hein? Com essa bolsa do Banco Inter, uma mini bolsa também, olha que legal, do Banco Inter, olha que bonita, olha. Então, lindíssima, hein? Quem ganhar essa bolsa aqui do Banco Inter, eu acho que vai ficar muito feliz, hein? Então, esse vai ser o primeiro sorteio que eu vou fazer. Tem também um copo, né? Então tem um copo também, a canequinha de porcelana, feliz dia do amigo Banco Inter, olha que bonito, deixa eu mostrar para vocês, olha aqui, Olha que linda, olha que linda a canequinha, olha. Amigos, compartilham bons momentos, olha que frase bonita também, tá? Vou voltar aqui do jeitinho, para vocês não perderem a canequinha, vou deixar aqui, ó, guardadinha para vocês. Então veio mais uma, então duas, tá? Então vou deixar aqui, ó, duas canequinhas, então são três sorteios para vocês, tá? Olha o que mais que veio aqui, um porquinho, então o porquinho está aí para vocês também, mais um porquinho, olha que um monte de brinde, que nós vamos poder sortear para o pessoal do canal, hein? Chegou aqui um porta-cartão, de pôr atrás do celular, então, legal, né? Chegou aqui também dois bloquinhos de nota do Banco Inter, olha que bonitinho também. Esse bloquinho tem que vir com a canetinha, então temos a canetinha do Banco Inter, ó, laranja, olha que legal. Bonitinha também, ó, a canetinha do Banco Inter, combinou com a minha blusa laranja. Nada foi combinado eu usar laranja para poder falar aqui. Um chaveiro do Banco Inter, olha que bonito, de metal, né? Mais um chaveiro, esse eu não vou dar não, esse aqui vai ser meu, porque eu preciso ganhar um presente também, eu não tenho chaveiro. E um porta-cartão de celular, esse eu vou dar para vocês também. Carta feita à mão, muito bonita. A letra também é muito bonita. Que carta maravilhosa, feita à mão. Então, realmente o Banco Inter me ligou falando que ia atrasar a entrega dos brindes. Mas eu fico muito feliz mesmo pelo canal ter ficado em quarto lugar na entrega, né? No caso, para o banco. Nós convidamos muitos inscritos, muitas pessoas do canal foram, viraram clientes do Banco Inter pelo canal. Nós estamos há três anos indicando clientes para o Banco Inter. Não só agora, sempre nós falamos bem do Banco Inter. Quando tem que falar, dar um puxão de orelha, a gente puxa também, né? Mas eu fico feliz que o Banco Inter mandou essa quantidade de brindes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu vou sortear para o pessoal, né? Talvez eu não vou sortear, exemplo, só um porquinho. Eu dou um porquinho e um porta-cartão para não ir sozinho, né? Mas eu fiquei muito feliz e o canal realmente agradece o Banco Inter por tudo isso que vem fazendo por nós. Está me faltando o cartão Black do Banco Inter. Apenas esse puxãozinho de orelha também no Banco Inter para mandar para a gente aqui um cartão Black para completar nossos ciclos de cartões, não é verdade? O Banco Inter tem que ver o nosso canal aqui e mandar um Black para fazer coleção dos cartões Black como dos outros bancos vêm fazendo, né? Então fica aí a dica para o Banco Inter mandar para nós um cartão Black logo, logo, para a gente poder revolucionar mais ainda, né? A nossa comunidade de cartões de crédito aqui no Brasil e São Paulo crescendo cada vez mais com o Banco Inter. Gente, eu espero então que vocês tenham gostado desses brindes, desses mimos que o Banco Inter mandou. São de vocês. Então fique ligadinho no nosso Instagram porque nós vamos sorteá-los e eu vou enviar para cada um de vocês que participar do sorteio vai ganhar, vai receber os brindes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no quadro as rapidinhas do Alto Arrenda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!